Música Decisão do relator que nega justiça gratuita em apelação é recorrível por agravo interno, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que a decisão monocrática do relator que indefere pedido de gratuidade de justiça na apelação é impugnável pela via do agravo interno. Não sendo exigido o pagamento do preparo do recurso, enquanto o indeferimento do benefício não for confirmado pelo órgão colegiado. Na corte de segundo grau, o relator da apelação indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou o prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Contudo, antes de vencer o prazo para a interposição de agravo interno, o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da apelação em razão da deserção. Para o TJ de São Paulo, o ato jurisdicional que indefere a justiça gratuita tem natureza de despacho e, por isso, não é sujeito a recurso. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que o ato jurisdicional que acolhe ou rejeita o pedido de gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, pois soluciona uma questão incidental, não se tratando de mero ato destinado a dar impulso ao processo. Em relação ao recolhimento prévio do preparo, a ministra ressaltou que se o recurso é interposto contra a decisão ou acordo no qual se discute a justiça gratuita, não é razoável exigir do recorrente que faça o depósito como condição para o judiciário debater o tema. O mesmo raciocínio deve ser aplicado no caso em que o relator nega o requerimento de gratuidade e, contra essa decisão, é interposto o agravo interno. Legenda por Sônia Ruberti